A comida japonesa é cada vez mais apreciada pelos brasileiros. Pensando nisso, o Saúde Todo Dia vai mostrar como se prepara um delicioso temaki de salmão. Para o passo a passo, nós vamos contar com a ajuda do Sushi Men Maurício de Jesus. Veja agora os ingredientes que você vai precisar. Música Primeiro passo, eu vou preparar aqui o salmão, depois a gente vai fazer o temaki. Depois a gente pega o salmão, coloca um pouco de creme cheese, para dar um gosto legal. Antes de ter, só um pouquinho só. Aí, tem a cebolinha também que a gente prepara. Dá uma misturada assim, para ficar legal também, para ficar mais preparadinho. Depois a gente pega a água marinha para preparar. Essa água tem dois lados, esse lado é o lado mais caroçudo, e esse lado é o lado mais liso. A gente tem que preparar ele com a água do lado caroçudo, colocar o arroz em cima para enrolar o temaki. Primeiro a gente pega o arroz. Uma porçãozinha pequena que você pega. Coloca, dá uma espalhada assim. Aí coloca o salmão em cima. Aí, essa bordazinha, ela vem para cá, para ficar tipo o formato de um cone. Aí a gente coloca o temaki aqui em cima, o efeitozinho para ficar mais legal. Depois coloca uma porção de raiz forte, que é o assado. Depois um pouco de gengibre. Agora que você já aprendeu a preparar o temaki, que tal convidar os familiares e amigos e surpreender com essa receita diferente? Continue acompanhando o canal Saúde Todo Dia através do site da Unimed Londrina. Assim você fica por dentro de todas as dicas e novidades que nós trazemos especialmente para você. E você vai cantar 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 para você.